Ha! Quando conseguirmos dar aquela trombeta, poderemos abrir qualquer cofre ou caixa de banco do mundo! Ha! 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 Silêncio! Eu não te recrutei para essas fraquezas tão primárias. Você tem tanto a aprender. Agora eu sei que foi! Malicioso pernicioso! Todos sabem que você me enganou! E um pobre infeliz tentou jogar para os dois lados. Foi amador, mas muito esforçado! Eu ouvi pelo seu anúncio, não foi? Dinheiro, poder, status, Big 0900, enxofre! Bom, garoto! Logo, logo, seus esforços serão recompensados! E você vai progredir com o seu mestre a te servir. Vai botar o seu lado mau pra evoluir. Vou te mostrar feitiços, muita coisa está por vir. E você vai ver como era mal sem perceber. É tão bom ser tão mau. Tão gostoso, é ser asqueroso e o tal. É excitante, é entusiasmante, fazer alguém se pegasse dar muito mal. É tão bom ser tão mau. Charlie ainda não sabe, mas está vencido. Vai desejar nunca ter nascido. Eu te prometo, em nome do capeta... Terei a trombeta. Jeff, por que eu não posso pegar pra você? Por que você teve sua chance, porém fracassou. Confiei em você, mas você decepcionou. E agora esse é o problema. Não achou, mas que pena. Não quero abusar, mas alguém tem que pagar. Costenta de novo, chefe. Jamais encontrará. Só os anjos podem ouvir seu som celestial. Mas é só um anjo. Não é mais. Você trabalha pra mim. Agora. Vai. Apesar de duvidar, alguma coisa vou fazer. Eu preciso meus pupilos proteger. E quando aprender cada maldade que eu sei, você irá saber como é tão bom fazer sofrer. É tão bom ser tão mal, é tão gostoso é ser horroroso e o tal. É tão marcante, impressionante, uma boa maldade. Pra alguém se danar e se dar muito mal. Eu posso garantir que é tão bom ser tão mal. É excitante. É excitante. Moleque. Tão convidativo. Tão bom ser tão mal. Tão bom ser tão mal. Tão bom ser tão mal. Tão bom ser tão mal